Música Esta atividade resulta de um trabalho sistemático de articulação entre a biblioteca escolar, os professores de cidadania e desenvolvimento e, sempre que possível, com outros professores também. Neste caso, articulou-se com os professores de português. Cruzou-se a temática da educação ambiental, nomeadamente a poluição dos mares, com a leitura e análise da obra História de uma caivota e do gato que ensinou a voar. Devido ao condivinamento, a atividade foi desenvolvida à distância e foi necessário fazer ajustes quer nas estratégias, quer nas metodologias. O trabalho de pesquisa que inicialmente tinha sido previsto ser feito na biblioteca que foi feito autonomamente, em trabalho de paras e as orientações foram dadas pelos docentes através da classroom, sistematicamente. Nas sessões síncronas, estiveram presentes todos os professores envolvidos, nomeadamente o professor de português, a professora de cidadania e desenvolvimento e a professora bibliotecária. Este aspecto foi muito relevante e muito interessante para os alunos porque sentiram que efetivamente houve articulação curricular. Os alunos já estavam sensibilizados para esta temática, para os problemas ambientais. No entanto, o facto de haver tantos plásticos no mar e de as máscaras usadas durante este tempo de pandemia serem atiradas inadvertidamente para o lixo, estando já a afetar os mares, foram aspectos que os interessaram muito, verificou-se na apresentação dos trabalhos. A biblioteca é uma mais-valia neste tipo de atividade porque trabalha as literacias da informação, promove e facilita a articulação curricular, orienta o contributo de todos no desenvolvimento de competências transversais, dando assim mais sentido às aprendizagens. Legenda Adriana Zanotto